Oi tropa para quem tem um bug de analógico para ir para os lados não consegue ficar travando eu recomendo você usar essa daqui tá aqui já ó 1645 fala minha tropa tudo bom com vocês visão de hoje é sobre o BlueStake 5 tá rapaziada 5.10 11 aí coisa boa ele tá muito bom eu espero que vocês gostem aí e rapaziada vou mostrar o passo a passo no vídeo como que faz como que configura ele como que mexe lá na no mapeamento dele também certo eu vou passar as dicas para vocês aí beleza e antes de prosseguir o vídeo rapaziada deixa o like zão se inscreva ativa o Sininho compartilhe esse vídeo e deixa seu feedback o comentário aí do que que vocês acharam dele beleza e os links vai estar na descrição fechou tropa vamos lá BlueStake Lite não tá com encurtador no Blue tá só no APK do Free Fire aí que você vai precisar dele ou usa da Play Store lá se não der certo mas vai direto aí pode utilizar ele clicou aqui rapaziada ele vai passar aqui ó vai ser tal convite do Discord certo chegou aqui no Discord tropa pronto já era ó tem as dúvidas aí para vocês tirar chamando PV também que eu vou tá ajudando vocês ou mandando bate-papo é as dúvidas de vocês certo entrou no Discord aí liberou o link tá aí rapaziada 910 cabelo.99kb coisa boa é o pessoal tá aí tá aí ó e aí 10.01 tá tropa errei aqui ali nossa 1011 mas enfim a versão 5.10 um Oi e rapaziada aqui tá o APK tá ficou aqui me segue no Instagram quem tiver Instagram aí certo coisa boa só seguir lá chamar a tirar dúvidas também e como muita gente chama aí e é isso Pronto, seguiu aí rapaziada Liberou o link Coisa boa Agora espera carregar aí É o encurtador, tá tropa Só ele tá com encurta, o APK só E o Bluey não tá Bom, vocês vão passar aqui nas pontes Tá rapaziada, tá vendo a ponte Seleciona ela rapidão, as quatro Verifica, pronto Não sou robô Clica aqui pra continuar Só vocês entenderem aí tropa Assistindo o vídeo inteiro Para entender o passo a passo Como que faz as coisas, beleza Chegou nessa parte aqui Espera uns 11 segundos aí Acho que é um pouquinho mais de 11 Mas não demora, é rapidão Rapidinho Ele tá lá em cima Tá aguardando Terminou, não vai ter nada Só espera Clica aqui, pronto Clica aqui Fecha aqui Vai chegar nessa parte aqui Tropa Assim que você chegar nessa parte Clica aqui e fecha Tá Você vai falar Ah, mas não tá saindo Peraí, só um minuto Ou você, ó Inicia aqui, ó Atualiza Ó, tá vendo, ó Vê o vídeo aqui Agora vai Vê esse vídeo aí Beleza Espera ele terminar Mas não demora muito Tropa Só vocês prestar atenção aí No vídeo Que vai dar certo Aguarda um pouquinho aí Beleza Pronto, fechou Fechou aqui Clicou ali, ó Só clicar nesse Tropa Pronto, coisa boa Já tá aí o APK, tá Pronto, ó Clicou aqui Já foi Pronto, já tá aqui Tropinho 468 de MB Coisa boa Baixou, tropa O que você vai tá fazendo aí Vai tá vindo aqui É Ele já tá aqui, né O APK tá lá no downloads Vai dar dois cliques Executar ele Certo Aí, ó É que a versão já foi instalada, tá Aí senão eu ia colocar Instalar de novo E quando vocês for trocar, rapaziada Vocês tem que vir No Windows mais R Digita aqui, ó Digita Windows mais R Ou digita no pesquisar, tá Se vocês não conseguirem Regedite Entra aqui, ó No editor de registro Tropa Você simplesmente vai vir aqui, ó Ele vai tá assim, beleza Aí você vai clicar Local Machine Software E vai apagar A pasta de Blue Stakes Todas as Blue Stakes que tiver aqui, ó Você vai excluir Só se você tiver Quando você for trocar de MSI O MSI ou Blue Stakes, tanto faz Ou você trocar o Blue Stakes e MSI Um dos dois Aí tem que excluir essa pasta Vem aqui no Quintuser Software E Apaga Esse, esse, esse e esse E esse aqui também, tá Todos que tiver Blue Stakes, tá Certo? E essa B SX também Aí você apaga essas daí do Blue E Já era, tropa Tá de boa aqui, ó É isso Só as duas pastas Você tem que entrar no software E Consegue instalar outro Toda vez que você desinstalar ele primeiro Aí você vai apagar aquelas pastas lá no Aí depois vocês vêm e apagar a pasta aqui, ó O Regedite, beleza? É isso Pronto, tropa Já tá aqui Vocês já viram que eu passei pra cá Agora clica aqui no Configurações Tá? Ó, vocês vão configurar o emulador, certo? Quem tem dois núcleos Vai ter que pôr baixo de um núcleo Quem tem quatro Deixa dois Sempre na metade, tá, tropa? Sempre na metade aí Beleza? Pra não dar ruim Ó, memória Depende do quanto de memória que vocês têm Certo? Ah, eu tenho oito giga de RAM Oito giga de RAM Vocês vão pôr quatro Quem tem dois Deixa um Tá? E é isso, mano Ou tem três Coloca, põe dois E é isso aí Como eu tenho oito Eu vou deixar quatro Tá? Eu como eu tenho quatro núcleos Eu vou deixar dois Beleza? Alta performance aqui Certo? Ou você deixa equilibrado Equilibrado O alto performance Um dos dois Aí pra você fazer o bug de FPS Tropa Ativa a taxa Quadrado alta E mostra o FPS Durante o jogo Os dois Arrasta até o final 240 Vai ficar aqui, ó Entendeu? Aí vai ver o máximo Que você vai pegar de FPS Lá no jogo É... Vem aqui Ó, aí você tem que Salvar, tá? Primeiro Reniciar Reniciou ele? Já era Aí você volta lá De novo Configurações Dá uma olhada aqui, ó Muda a resolução Fechou? Aí você coloca O que vocês quiserem Eu recomendo a 800x600 Tá? Ou a 1024x768 Que é a minha do monitor Beleza? Bom Pode estar usando essa Eu uso 240 de DPI, tá? Vou pausar a MSU Bluestix aí No caso Aí depois de sair tropa Só salvar aqui Salvou ali Já era, ó Selecionou Salvou E você vai pedir Pra reiniciar de novo Tá? Volta lá de novo Rapidão Tem um ponto importante Tropa, ó Gráficos Você vai pôr DirectX Se você não tem Placa de vídeo OpenGL pra quem Tem, tá? Mas Dependendo O OpenGL Pode ir só na Na sua placa gráfica aí Pode dar bom, tá? Então Vou utilizar ele Porque geralmente Pra mim Tá mais bom aqui Certo? Mesmo que eu não Tenho placa É... Configurações de jogo Aqui você coloca o áudio Microfone E a câmera Se você tiver aí Aí você salva O controle Preferências não Telefone Tá, tropa Telefone É... Meu Vocês podem pôr S21 Ultra O que tiver aí Pra vocês Indicando, tá? Eu vou utilizar O S22 aqui Só pra ver Como que fica Tá? Mas se você quiser Usar ele Também pode usar, tá? Aqui no vídeo anterior Eu pedi pra vocês Usar um aí Ele é bom Aí vocês podem fechar aqui Pra colocar o APK, tá? Clica aqui, ó APK no cantinho Vai selecionar a pasta do O APK do Free Fire E vai clicar nele Duas vezes aí Pronto Vai esperar carregar, tá? Rapaziada Rapidão Não vai demorar muito não Aí, ó Rapidinho Vamos ver aqui Ah, e pra colocar na conta Facebook Clica aqui no Chrome, tá? Rapaziada Ó E clica no Facebook E coloca o e-mail e senha de vocês, tá? E-mail e senha aqui Entrar e depois entrar no jogo Beleza? Ah, e conta Conta Google Vocês clica aqui Vai nas configurações aqui, certo? Vai em contas Adicionar conta e Google Tá, rapaziada? Aí só Tá clicando aí Que vocês vão na Logar na conta Google De vocês Fechou? Ó Se a casa aqui não for, rapaziada Tá vendo? Tá carregando agora Que demorou um pouquinho É que ele foi Só fazer isso aí Que eu falei pra vocês E-mail e senha, tá? Tropa aqui Já era É isso Pronto Free Fire já instalou aqui Enquanto eu falava as coisas lá Só você clicar aí, rapaziada Ó O mapeamento Vocês clica aqui no cantinho Se vocês quiserem que mostre os controles na tela Só deixar assim E Ou não deixar Tá? Só pra desmarcar ali Confirma aqui Permitir Certo? Tá vendo? O FPSzinho tá chegando meio que 50 Ó Tá intercalado Mas no jogo Vocês pra ver se aumenta mais um pouquinho Suave Tá? Em gráficos É E deixa aí em alta Tá, tropa Nos dois aí Certo? Mais um ponto importante Que você está fazendo aí Por conta do FPS Eu vou pôr no convidado aqui, tropa Que eu não vou entrar na minha conta Tá? Aí eu pôr o convidado Pra fazer o teste, certo? O negócio do mapeamento Vem aqui Editor de controles Tropa Eu recomendo vocês usar Standard, tá? Standard Na verdade eu achei bem melhorzinho Ó Já vim quase No jeito Só vocês Colocar a letra Configurar certinho Arrastar aí E é isso rapaziada Aí é de boa Tá? Ó Quiser mudar aqui o O suspender Tá? F1 Só dar um clique aqui Apertar o que vocês querem Control Ó Geralmente eu uso o control Entendeu? Coloca a letra aqui Já era Já vai tá no jeito Aí tropa Pra quem tem um bug de De analógico Pra ir pros lados Não consegue Ficar travando Eu recomendo vocês Usar essa daqui Que tá aqui já Ó 16, 45, 0 Ajuste Tá? Que ele já Praticamente ele para Aí vocês arrumam Do jeito que vocês quiserem Aí Fica de boa Meu nascense Certo? Ó X e Y A X é pros lados E a Y pra cima Pra baixo Tá? Tá? Subcapa Aí Então Só configurar Rapaziada Configurou Colocou as letras Coisa aí Ó Salvou Tropa Já era Entendeu? Coisa boa Aí pra tirar Ó Pra vocês Deixar a letra Pra vocês Acostumarem com o tempo Pra quem tá jogando agora E depois Acostumar Tropa Clicou aqui Tirou as letras Da tela Certo? Deixa carregar aí Coisa boa Voltou a fazer um negócio lá Tá Tropa? Vamos ver se ele vai pra partida Ele vai querer ir pra partida Ó Acabou ainda Eu tentei tirar Mas não consegui Vamos esperar ele carregar Um pouquinho aqui Eu vou sair do Dessa partida aqui Tá? Que foi automático Clicou aqui Tropa Nas config Tira os Ó Já tira o som Tá? Tira o som Deixa em 0 aqui 10 Desliga os 2 No máximo de voz Se vocês quiserem É a opção de vocês Na voz Né? Grafo Ó o grafo Tropa Suave E alto Tá? FPS alto Beleza? Aí dá bom Aí o restante é com vocês Tropa Sense As paradinhas aqui O restante é com vocês Tá rapaziada? Aí é uma rude E já era Tá? É isso aí rapaziada Ó Aí vocês podem estar Tensando outros telefones Pra ver se o FPS melhora E é coisa boa Tropa Obrigado você que assistiu Até o final Certo Tropa? Tamo junto É nóis Deixa o like Se inscreva Ativa o sininho Compartilha